A Vigilância Sanitária de Rio Preto intensificou a fiscalização em peixarias da cidade. Isso porque estamos nos aproximando da Semana Santa, um período em que, tradicionalmente, as pessoas consomem mais este tipo de produto. A ação é para que diminuam as possibilidades de venda de pescados em más condições para o consumo. Higiene do local, validade, manipulação e armazenamento dos produtos, boas condições de estrutura do prédio. Tudo é fiscalizado em detalhes pela Vigilância Sanitária. Ainda mais agora, no período de quaresma e com a proximidade da Semana Santa, a atenção sobre peixarias e lojas especializadas em pescado foi redobrada. Na nossa avaliação, a gente vê a procedência desse produto, desse pescado, vê se tem um certificado de origem, se é um produto devidamente inspecionado por profissionais desde o abate da criação, se for o caso. E também aqui no estabelecimento a gente dá ênfase no armazenamento, nas temperaturas de armazenamento e condições de higiene na manipulação desse produto. O aumento na procura de pescados é visível para os estabelecimentos comerciais neste período do ano. A maioria da população tem buscado uma melhoria na qualidade de vida e passando pelo ramo da alimentação. E o pescado é um forte aliado, uma fonte de proteína extremamente saudável, nutritiva. E o aumento já vem ocorrendo, na verdade, no dia a dia. Porém, nessa época, por conta da tradição, realmente há um aquecimento da ordem de 30% a 50%, mais ou menos. Segundo pesquisas, o peixe é um dos melhores alimentos encontrados na natureza. É rico em nutrientes, proteínas e vitaminas. E uma das melhores fontes de ômega 3, tão importante para o bom funcionamento do corpo e do cérebro. E o consumidor não abre mão de tantos benefícios. Por isso, além da fiscalização por parte da vigilância, quem compra também deve ficar atento à qualidade do produto. A gente deve observar aqui o frescor, se está na temperatura ideal aqui, se está com gelo, se está aqui no olho, podemos observar a viscosidade dele, o brilho intenso. Aqui as escamas, se não está saindo facilmente, se ela está aderida à pele, o odor intenso, se está um pouco alterado ou se está normalizado. Aí a gente já consegue identificar a qualidade deles. A fiscalização da vigilância sanitária de Rio Preto segue até a próxima semana nas peixarias da cidade.